Ó, casalzinho de marreca, ó Parece que cada animal, ele tem seu grupo, ó Casal de marreca só anda junto, ó Não separa não O casal de... os ganso tudo só anda junto, não separa Ah, os patos só... você vê, né? Cada um tem seu grupo, ó Precisa de mais marreca pra fazer o jogo Mas eles dois se dá bem, ó Só anda junto os dois, ó Não se separa não, por nada, ó Aí, ó Ele não se separa E se ele se misturar nos ganso, os ganso batem nele Se ele for pro lado dos patos, os patos batem Se for pro lado das galinhas Você vê, ele só anda junto os dois, ó Tá ficando manso, ó, tá vendo? Aquele dia ele fugiu, voltou Agora tá aqui, ó Cicinho falou que ele não voa não, ó Olha lá Só anda junto, ó Inseparáveis